Eu deixei aqui o painel do Mercado Shops ativo para mostrar para vocês. Eu estou na minha conta, então eu não tenho um site, eu não tenho produtos, eu tenho um site ativo. Mas só para explicar para vocês um pouquinho como que funciona o nosso painel, onde que ele fica também. Então, vocês entram, façam o login dentro do Mercado Livre normal. Vendas, Mercado Shops. Pode ser que algumas pessoas não tenham botão do Mercado Shops. Quem são essas pessoas? Pessoas que em algum momento já tiveram o antigo Mercado Shops ativo. Ah, então não posso ter. Pode ter sim, só precisa mandar um e-mail para a gente. Vamos lá na assessoria e fala, por favor, ativar o meu painel do Mercado Shops. E aí só manda um anúncio para a gente da conta de vocês, para a gente saber qual que é a conta e a gente ativa. E aí, só para explicar já, porque você falou que tinha algumas pessoas com essa dúvida, que não tinham. Quando você já teve o Mercado Shops ativo em algum momento, como é um servidor Mercado Livre, né, e tudo mais. Então, esse botão não foi conflito no servidor, tá? Então, por conta disso, que ele não estava habilitado. Mas aí é só vocês avisarem a gente que a gente desabilita o antigo e habilita o novo. Beleza? Beleza. Mercado Shops. Então, aí vocês vão clicar no Mercado Shops. Essa é a página inicial, então ela também é recente. Acho que ela, mais ou menos, porque a gente lançou esse painelzinho. Ele já traz algumas informações que vocês também, geralmente, acompanham. Quem já trabalha com plataforma dentro, por exemplo, do Google Analytics. Então, traz a taxa de conversão do site como que está. Quantas vendas você teve. Quantas visitas. Para você também ir acompanhando como que está a sua performance. Entender se está bom, se não está bom. E sempre pensando onde pode melhorar. E aí, tudo que a gente precisa fazer dentro de um site, está aqui. Então, tudo que a gente tem de melhorias, de ajustes, a gente faz por aqui. Então, a primeira coisa é essa parte do domínio web. Onde vocês vão colocar a URL de vocês. Então, sempre que vocês ativarem o Mercado Shops, ele vai ativar com uma URL genérica. Que é o seu apelido do MercadoLivre.mercadoshops.com.br. Esse aqui, a gente fala que não é tão profissional. Então, o ideal é que vocês realmente coloquem uma URL que seja a cara de vocês. Que o cliente se identifique. Porque, às vezes, tem apelidos do MercadoLivre. Que é a Leão 2345XPTO. Então, vai ficar um site que não vai ficar muito comercial. Pensando nas vendas. Então, é legal que vocês trabalhem uma URL personalizada para a loja de vocês. O carrossel de slides. Então, é aqui que vocês vão ajustar as imagens de vocês. Então, como eu comentei, deu para vocês verem naquele mockup. Vocês colocam a identidade de vocês. Sempre que vocês vão ajustar uma imagem, eles vão explicar qual que é o tamanho ideal de vocês fazerem essa imagem. Então, sempre versão desktop, versão mobile. Para que fique com uma usabilidade boa nas duas versões. Beleza? Vou voltar aqui. O WhatsApp. Então, dentro do MercadoShops, vocês colocam um linkzinho para trabalhar com o WhatsApp. Atender clientes, tirar dúvidas. Hoje em dia, é o meio onde as pessoas gostam de tirar dúvidas. Então, o e-mail ainda se usa um pouco. Mas, hoje em dia, é o WhatsApp. E sempre uma dica importante, né? Só coloque se vocês realmente podem atender. Então, se colocar o WhatsApp, tenham alguém disponível para atender. Eu já briguei com alguns sellers meus que colocavam o WhatsApp. E eu mesma mandava umas mensagens teste. E o cara me respondia no dia seguinte. Não façam isso. Se vocês não conseguem dar conta do WhatsApp, não coloquem. Coloquem seu e-mail como forma de entrar em contato. Mas, coloquem o WhatsApp se vocês puderem dar atenção para ele. Porque é melhor você não ter o canal do que ter o canal e não atender. Tá? Ferramentas de marketing. Então, é aqui que a gente conecta todas as ferramentas de marketing no Mercado Shops. Então, a gente conecta o Google Analytics primeiro. Depois, as campanhas de Google Ads. A gente vai colocando tudo aqui. Então, a gente coloca código de campanha. Confirmação de compra. Para intenção de compra e para remarketing. Tudo a gente coloca aqui no painel. Super fácil. Vou botar aqui. Facebook. O pixel de Facebook. E para você reconhecer a sua loja dentro do Google. Que é o Search Console. Você também faz por aqui. O que está para ser liberado super em breve. Também. Eu acho que algumas coisas que já estão liberadas. Na minha, ainda não. É para você conectar o Google Shopping já por aqui. Para você poder acompanhar tanto no Google quanto montar a lojinha lá no Facebook. Então, o Google Shopping também acho que já está liberado em alguns painéis. No meu ainda não está. Mas, em alguns já estão. Mas, se vocês estão com o Mercado Shopping ativo. E não tem ainda a opção do Google Shopping. Manda um e-mail para a assessoria também. Que a gente gera o XML para vocês poderem subir a loja no Facebook. E nas campanhas do Google Shopping. Deixa eu descer aqui. E aqui vocês vão acompanhando as vendas. Então, eu não tenho vendas, claro. Mas, se eu tivesse vendas, elas iam ficar destacadas aqui no seu painel. Aqui só as vendas do seu Mercado Shops. E se você notar, ele está com o filtro aplicado de sua loja. Aí aparece só as do Mercado Shops. Exatamente. Esse é um botãozinho que eu cliquei no próprio painel do Mercado Shops. O que você quer ver? Eu vim aqui no Mercado Shops. E aqui, ó. Vendas. Então, aqui. Quando eu cliquei aqui. Ele automaticamente já veio para cá. E já fez o filtro de só Mercado Shops. Se você não vier por aqui. Você pode também vir por vendas normal. Canal normal. Onde vocês sempre acompanham as vendas de vocês. Eu não tenho nada. Então, não tenho nada para vender. Vocês vão botar aqui filtrar. E aí vai aparecer o filtro sua loja. Aí vocês filtrem sua loja. Tá bom? A gente configura também todas as redes sociais aqui no Mercado Shops. Então, a gente sempre fala. Rede social é um canal de vendas maravilhoso. É ali que a gente se conecta com o nosso público. Vou botar aqui em editar design. Mostrar para vocês. Então. Editar aqui embaixo também. E a gente coloca as redes sociais. Então, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vocês colocam todos. E sempre o canal inverso também. Então, lá no Facebook, conecte a loja de vocês. Lá no Twitter, a loja de vocês. No Instagram, link para a loja. Então, sempre importante os dois canais estarem conectados. Dados de contato também aqui. Então, aqui você vai colocar o seu endereço, telefone, enfim. Isso sempre é opção de vocês deixarem disponível ou não. Tá? A única coisa que a gente sempre fala para deixar disponível, por uma questão de legislação no Brasil, é o CNPJ. Eu não tenho CNPJ, né, gente? Porque eu tenho CPF. Mas que são os dados fiscais da loja. Tem a opção de não mostrar. Mas existe uma lei no Brasil que diz que você precisa mostrar a sua razão social e o seu CNPJ dentro do seu e-commerce. Então, sempre importante deixar ativo para não ter nenhum problema aí com leis. Beleza? A lei, eu acho que de uma forma bem rápida, passando no painel, era isso. Vitrine de produtos. Uma é a inteligência de mercado livre. Então, ele vai pegar como está a navegação dos buyers dentro do mercado livre e vai destacar a vitrine aqui para vocês. Então, vai colocar produtos que as pessoas querem ver. Quando você tem a vitrine, né, é que eu não tenho produtos, então não fica tão real. Mas quando você tem os produtos, você consegue escolher o que você quer colocar como destaque. Então, você consegue colocar, quero colocar anúncios do full. Ou quero colocar só o que eu tenho frete grátis. Ou quero colocar minhas ofertas. Então, você escolhe qual o master, né, mas os produtos em si, a tecnologia do mercado livre vai montando para vocês. Para ficar sempre os produtos que os buyers mais querem ver. Tá?